Só os meus. Só joga aí depois, né? Fala vazão, Diego. É, fala. Quem viu Davi sentar no trono E escrever poemas Não pode nem imaginar A sua outra história Quem viu Abraão prosperar E ser pai de nações Pereira, povo e terra estranha Pra tua memória Apóstolos e outros grandes Vultos da história Oravam e pediam a Cristo Algo acontecia Massacres e perseguições Tiveram que enfrentar Sabendo que a recompensa O seu Deus propria Por isso, irmão, não preocupe O que estás passando Seu Deus não é Deus De parede nem de talismã Jesus enxuga o seu vento Quando estás chorando E o lindo troféu E o lindo troféu Da vitória Pela manhã A gente vai lupa A gente vai lupa O que tu faz A gente vai ser E aí E aí E aí E aí